O estrago que o plástico vem causando na natureza acendeu um alerta mundial. De todo o plástico produzido no mundo, nem 10% é reciclado. O projeto Limpeza dos Mares vem trabalhando para amenizar essa problemática mundial. Além de promover a limpeza no fundo dos oceanos, também trabalha com a educação e a transformação desse lixo em objetos, como estes utensílios domésticos. Vem com a gente, o Ponto.org está começando. O lixo que chega nos mares é um grave problema mundial. Dados estimam que em 2050 terá mais plásticos do que peixes nos oceanos. Já conhecidos como lixões do mundo, os oceanos estão cada vez mais cheios de resíduos. Estima-se que hoje existam 150 milhões de toneladas de plástico nos mares. Mas Santa Catarina é um exemplo internacional de conscientização através do projeto Limpeza dos Mares. Tudo começou em 2014, capitaneado pela Associação Náutica Brasileira, que tem sede em Santa Catarina. Buscou parceiros para fazer valer a limpeza dos mares. Maurício é um dos coordenadores e vai contar para a gente quantas descobertas, né Maurício, nessa trajetória aí. É verdade. Quantas descobertas. Surpreende a todo instante. O que eu tenho percebido muito, Maria, é assim, o que me surpreende de forma positiva, é a adesão das pessoas. A vontade realmente de mudar, as crianças aprendendo, brincando, ou seja, acaba se tornando já um hábito, o dia a dia deles não é um esforço, como nós, a nossa geração, até está conseguindo mudar, mas na base do esforço. As crianças não, elas já vêm com isso inserido dentro delas. Isso é um grande diferencial. Você consegue imaginar encontrar sofá debaixo da água, sofá inteiro às vezes, claro que bem destruído já, televisão, geladeira, fogão, assim, completamente incabível. Ou seja, é fato que esse material, ele não chegou até o mar, digamos, pela corrente da chuva, né? Aquela ação que a gente sabe que é até meio que natural também, né? Não, ele foi jogado. Literalmente, alguém foi lá e jogou esse sofá no mar. Qual a sensação, qual a emoção que essa pessoa tinha dentro dela quando ela vai lá e fala, não tem ninguém vendo? Então, op, joga para dentro do mar. Tem, tem gente vendo sim. Ele mesmo está vendo, mas aí cada um, cada cabeça é a sua sentença, né? Ele é o seu próprio guia. Quem você acredita que é o maior agente poluidor? O maior agente poluidor é o ser humano. Não tem como escapar disso. Por muito tempo, as pessoas não encaravam o lixo como o lixo. As pessoas falavam assim, ah, não tem que jogar isso fora. Mas você não joga nada fora. Você sempre joga dentro do planeta. Você só está tirando do alcance dos seus olhos. Então, você está jogando para debaixo do tapete. Mais ou menos assim que a gente começa, consegue conversar com as pessoas para eles poderem entender, sabe? Nós também passamos por essa fase de maturação. Nem sempre a gente teve essa pegada tão prática de ambientalismo como temos hoje. Porque somos todos filhos de uma única sociedade que te moldou, te forjou dessa forma. Mas o importante é que acordamos. Acordamos e estamos trabalhando para muitas outras pessoas acordarem também, virem com a gente, porque ninguém vai resolver isso do dia para a noite, de uma geração para a outra. Mas também, até mesmo uma longa jornada a pé ao redor do mundo, começa com um primeiro passo. E a gente sente que a gente está dando esse primeiro passo. Os nossos já foram dados e a gente está trazendo outras pessoas também para dar esse primeiro passo. Durante a ação de vocês, existe algum tipo de lixo que aparece mais? Os lixos mais frequentes, né? Pois é. Os lixos mais frequentes, infelizmente, ainda são as bitucas de cigarro. A gente tem a sensação de que o fumante, quando ele está principalmente na areia da praia, a gente já viu isso. A gente vê na prática isso acontecendo. O camarada está ali fumando, terminou o cigarro, o que ele faz? Ele enterra na areia. Ele não ainda, não são muitos que têm o hábito de levar uma bituqueira. Tem várias formas de você ter uma bituqueira. Tem uma garrafinha pet mesmo, aquela que você bebeu a água, não descarta ela ainda, não guarda. Se você fuma, o ideal seria não fumar, lógico. Mas já que você fuma, a bituca de cigarro é muito poluída, ela é muito contaminadora. Até agora já foram realizadas 25 etapas e mais de 110 toneladas de lixo retiradas do fundo do mar, praias e em costas do litoral. Muitos voluntários participam das ações. Miguel esteve em três ações na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Uma experiência muito boa, né? Porque o que acontece? A gente acaba ajudando o meio ambiente, né? Hoje em dia, o pessoal está praticamente, todo mundo não tem muita consciência do que está fazendo, jogando plástico no mar, jogando plástico na lagoa, poluindo os mares, poluindo as lagoas. Então, esse trabalho que a limpeza dos mares faz aqui em Santa Catarina é um trabalho sensacional. Por quê? Porque acaba conscientizando as pessoas a terem o incentivo de não jogar lixo na lagoa e não jogar lixo no mar. Como é que essas operações, Maurício, acontecem na prática? Como é que é o chamamento? Quem pode participar? Limpezadosmares.com Esse é o site por onde tudo começa, vamos dizer assim. E também nas redes sociais, lógico, Facebook, Instagram, YouTube e tal. Ali a gente tem o grande hub de encontro. Por ali que a gente começa a convocar, as pessoas se inscrevem, acabam sendo notificadas sempre que tem alguma novidade, inclusive uma ação, uma ação na prática do limpeza dos mares. Ó, vai acontecer em tal local, dia tal. A gente normalmente fala isso há uns 15 dias com antecedência. As pessoas, os voluntários se programam, fazem inscrição. Os mergulhadores, principalmente, porque em função da pandemia que ainda estamos vivendo, a restrição de quantidade de mergulhadores dentro do barco. E são mergulhadores que eles precisam de uma certa habilidade. Não é aquele mergulhador contemplativo que recém tirou o seu brevê. Ele precisa ter um pouquinho mais de habilidade. E isso, o nosso instrutor, que é a Aquanauta, eles, a Aquanauta Floripa, eles sabem exatamente quem é o mergulhador que pode, ou não, entrar naquela atividade subaquática. Também tem aqueles outros mergulhadores que ficam na superfície, entre a água, literalmente, entre a água e as pedras. Com água, às vezes, pelo peito e tal. Não chega a ser um mergulhador, mas ele está dentro da água. Então, esses, principalmente, precisam fazer a inscrição antecipada, porque eles vão embarcar. E no barco, a gente sempre tem uma quantidade restrita de pessoas. No local da nossa entrevista, Mônica encontrou uma sacola que foi deixada. Quem usou o espaço recolheu o lixo, mas não retirou. Ela conta que, depois de entrar no projeto, reavaliou seus hábitos. Quando você tem um contato com um projeto de limpeza dos mares, pensando na natureza, você começa a pensar na sua vida também. O que eu estou fazendo para contribuir para a vida? Para a vida marinha, porque eu estive falando para outras pessoas assim, você tira um papelzinho de bala que você guardou no seu bolso, joga aqui, ou uma etiqueta da camiseta, essa não vai sumir, não vai por um passe de mágica, ela vai evaporar. Ela vai cair no bueiro, ela vai para o rio, do rio ela vai para o mar. O projeto Limpeza dos Mares tem a meta de alertar as pessoas sobre a importância da preservação da natureza e também chamar a atenção para o desleixo com o qual nossas águas têm sido exploradas. Existe também uma parceria com pescadores. Esse material aqui também é interessante deixar bem claro, mostrar, isso são restos de rede que a gente acaba encontrando nos costões, no fundo do mar. Também são conhecidas como redes fantasmas. As redes fantasmas, apesar de já estar fora de operação, elas continuam matando a vida marinha, o peixe continua se enlhando e malhando aqui na rede e ele não consegue mais se alimentar e obviamente ele vai morrer. Quando ele morre, ele solta uma substância chamada cadaverina e a cadaverina funciona na natureza como uma espécie de alerta para os demais peixes que ali tem morte, que ali se morre. Então o peixe nem chega mais perto. Então o pescador acaba sendo muito prejudicado por isso também. Então ele está se criando o hábito de eles nos avisarem através do site normalmente aonde tem rede fantasma, onde tem o pegador que eles chamam também e aí nós vamos lá com a nossa equipe de mergulho, mergulhamos fundo, retiramos de lá, mandamos para a reciclagem e a vida marinha continua saudável naquele ponto. Michele Castilho é diretora do projeto e um dos pilares, né Michele, é a educação nas escolas. Fala um pouquinho para a gente como funciona. Isso, hoje não tem como a gente trabalhar com a preservação ambiental e a gente não instruir as gerações que estão vindo por aí. E o bom de estar nas escolas é que eles participam, sabe? Eles querem aprender e eles têm muita iniciativa. E o melhor de tudo é que eles podem replicar em casa, né? O que ajuda, o que é uma das nossas missões, né? Que cada um faça a sua parte. Então, a gente tem estado nas escolas, sempre quando o projeto acontece no município, a gente vai às escolas, tanto municipal quanto estadual, para levar esse conhecimento e também para convidá-los a participar. Claro que agora a gente está numa pandemia, mas eles sempre foram, sempre tiveram engajados nessa missão. É um assunto que chama a atenção, né? Assim, principalmente para as crianças, que futuramente vai impactar, porque é uma informação que esse hábito começa de pequenininho mesmo. Essa questão de olhar com mais cuidado, de não poluir o meio ambiente mesmo. Isso. Até é muito engraçado as perguntas que eles nos fazem. Mas, tia, da onde que vem esse lixo? Como que vem parar? Que é realmente algo que a gente não consegue imaginar. Então, essas perguntas, a gente faz questão de responder, né? Porque é importante, gente, as pessoas saberem que nem tudo que a gente encontra no fundo dos nossos mares ou naquela praia onde a gente está é que veio daquele local, né? Muito se vem da correnteza. Então, a gente precisa cuidar disso. É de como a gente descarta o nosso lixo. Isso é muito importante, sabe? Falando da questão do reconhecimento, vocês também têm reconhecimento internacional, né? Já, inclusive, já palestraram a respeito da ação na Europa. Como é que foi a experiência? Sim. A gente esteve no Salão Náutico de Gênova. A gente foi convidados a palestrar sobre a limpeza dos mares. E aí, a Ação Náutica Italiana, que é como nós, uma associação náutica, eles se encantaram pelo projeto e quiseram replicar. Então, a gente fez uma... A gente assinou um termo de cooperação e hoje o limpeza dos mares é replicado lá, pelos mares europeus. Isso é uma satisfação, porque geralmente a gente copia o que vem de fora, né? E dessa vez, nós, catarinenses, estamos sendo copiados numa questão ambiental para a Europa. Isso é um orgulho, com certeza. Muito orgulho, sem dúvida. Gostaria de saber, pela sua experiência, pela sua vivência, essa questão ambiental, essa questão da preocupação com os oceanos, você acredita que a consciência evoluiu um pouquinho ou ainda tem muito o que ser conquistado? As duas coisas, tá? Porque nós estamos falando de gerações. A nossa geração, a gente não foi educado, né? Com esse olhar, com esse cuidado. Então, a gente aprendeu na dor, né? A gente aprende na dor. Eu quero que isso fique bem claro para todos que eu, Michele, eu não fazia tudo correto. Antes do limpeza dos mares, eu fazia igual a todo mundo. Eu misturava o lixo de casa, né? Inclusive, as nossas cozinhas não foram planejadas para ter dois lixos, o seco e o úmido. Então, eu aprendi. E eu aprendi com limpeza dos mares. Tenha certeza disso. E por isso que hoje, a gente não gosta de apontar o dedo para as pessoas e todo mundo é porco. Não, a gente tem um problema cultural de geração. Por isso, tão importante a participação das crianças, porque aí a gente trabalha com as duas gerações. Uma que a gente tem que aprender na marra, né? Tem que mudar o hábito. É mudar o hábito. E se todo mundo tiver essa visão de que eu posso fazer, o mínimo que eu faço ajuda um montão. Porque se a gente pensar, né? Que cada um de nós somos especiais aqui. Então, a gente faz e esse montante vai ficar muito mais claro. Quando a gente começou a limpeza, no começo a gente comprou esse estudo mundial. O plástico polui. Ele polui, gente. Mas ele polui nos nossos mares. Entende? O plástico também veio com a sua eficiência. Por exemplo, tu vê plástico nos produtos hospitalares, né? Você vai no supermercado, você compra uma carne embalada no plástico. Mas hoje é a alternativa que a gente tem, né? Para que a vigilância sanitária libere, para que você tenha aquilo ali mais pronto na sua casa. E está tudo bem se você descartar isso de uma forma correta. Então, tudo isso foi criado para nós, seres humanos. Não foi para o seu gato, não foi para essa árvore. Foi para nós. Então, se a gente não dá o destino correto, vai parar nos mares. E é só isso que a gente precisa, nesse momento, entender. Principalmente a nossa geração. As crianças estão vindo aí com hábito. E as indústrias estão se preparando para isso. Ok, o plástico polui. As pessoas vão demorar muito para aprender a descartar. Então, a gente também vai ter que mudar as embalagens para que elas amenizem o problema. Mas você entende que se você muda uma embalagem, vamos supor, de salgadinho, né? Você vai na praia, ele vai continuar na orelha da praia. Se as pessoas não entenderem que esse descarte é mais do que eficiente, é tudo. É isso que vai mudar o mundo, né? Quando nós entendermos que nós somos parte, nós somos os responsáveis por tudo isso. Muito obrigada, Michele, pela sua participação. Com essa mensagem, a gente termina o programa.org de hoje. Esperamos que todos tenham gostado. A gente se vê no próximo programa. Até lá! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto